A fulana que você gosta tá vindo ali, o que eu faço? Haja naturalmente, ok Você assistiu Round 6, eu assisti Dama Total Turnei Mundial, nós não somos parecidos Sim, eu tenho uma bela namorada, um emprego e casa própria, tecins Como adivinhou, sou jogador de The Sims É o carro do ovo passando na sua rua É o carro da rua passando no seu ovo 5 segundos pra deixar o like e se inscrever, ou 10 anos de azar Meu Deus, como eu amo enroladinho de salsicha Talvez um dos melhores salgados pra alguns Os olhos de Deus na Bulgária Caverna, o olho do... na casa do Garay Brasil Desenvolvedores em 1999, acho que isso vai assustar as crianças Shinji Mikagami Crianças, vai traumatizar os adultos Estudo na Universidade de Oxford, sugere que jogar videogame pode melhorar sua saúde mental Gamers, e eles me chamaram de louco A mesma empresa que passa isso daqui, tá falando que Death Note é um desenho que influencia as crianças pro mal Eu não acredito que ele não chorou vendo Titanic Homens não tem sentimento Gangster, Spongebob Patrick Halloween Kills Pedição polêmica pede para remover cena brutal de assassinato no filme de terror É só não assistir Beholder 2 Joguinho de funcionário público Vá lá namorar por beleza Que seu chifre vai ser lindo Irônico O maior motivo dos homens se tornaram uncaps Imposto é roubo O estado é culpado pelo seu animista irmão animado Que droga estado Como eu imaginava que seria aos 30 anos Como eu sou aos 20 anos Essa é a bandeira de Goiás Estados Unidos do Brasil Consegui mil adeptos Eles me amam Adeptos Pula Pula É pulha Num meme diretamente do iFunny Olá Cristiano Ronaldo de Manchester United Olá Come Show com o D Não sei mano, não sei ler o que tá escrito aí Os dois dão o mesmo pulinho Selbit na casa de alguém que só ganha um salário mínimo Parece que eles usam banheiro Acho que eles são pelo menos um pouco civilizados Parece que as pessoas nessa casa comem como humanos normais Eles até lêem livros Os caras que estudaram em cursinhos pagos Os que aprenderam em tutoriais no Youtube Os deuses do Youtube Se eu morrer Coloque Juliette Porque vivo ou morto Levando pra desligar essa praga Viajante do tempo Move um galho Linha do tempo Que? Para de ficar me olhando com esses olhos virgens Eu tentando ler as legendas Evolução em Pokémon Evolução em Digimon Evolução na vida real Este é Baph Baph oferece leite de cabra a todos os animais da granja Baph é macho Baph é malvado Hacker americano C Cedilha Felipe Neto Vou abrir live surpresa agora E ficar conversando até a hora do jogo Querem? Michael Kister Se é surpresa porque tá avisando Algo de errado não está certo Horário de funcionamento do caixa é 24 horas Das 1 às 21h Não importa o anime O importante é ser feliz Falou e disse Fato Concordo plenamente Verdade Record gera revolta O social death note A danos à saúde mental dos jovens Fãs de anime reclamando do record social Animes a transtornos mentais Fãs de games Primeira vez? Top 10 órgãos para vender e comprar um PC gamer Quando você coloca todos os pontos em força e carisma Ha, daí vira o Julius Ter namorado é bom demais Meu irmão tem 3 Minha mãe depois de quebrar duas vassouras na minha costa É pro teu bem Quem é esse tal de sutiã que fica pegando nos peitos dela, cara? Meu Deus! Versão legendada Desculpe por fazê-los esperar Versão dublada Tô na área Derrubou e é pênalti Pequeno príncipe? Eu não ouço esse nome há anos Pô, mó sede Informamos Fuleco faleceu Também fica tomando vinagre, viado Quando o jogo pergunta se eu quero diminuir a dificuldade Porque eu continuo morrendo Você está louco? Você é um Afanalbeto Abifenalto Afenebalto O pô É Fanatobelto Windows 11 Eu durmo Windows 10 2 Finos senhores Garota Muda o estado de relacionamento para a solteira Caixa de entrada dela Venom Tempo de Cotina Você tirou tudo de mim Eu nem sei quem você é Alguém consegue fazer isso? Eu não consigo, véi Prazer de pessoas normais Prazer de funcionário público Tá faltando documento Vai ter que voltar outro dia Oh yeah Feriado Dia útil Minha mãe Filho Seus tios vão passar o domingo conosco Hoje E eles são muito religiosos Então comporte-se Eu recebendo meus tios Você vai morrer Mas daremos opções Se falar uma verdade Será queimado Se falar uma mentira Será fuzilado Eu serei fuzilado Tchau senhor Paradoxo Chegou o quarto carro Olha aí Meu Deus Droga É o pica móvel Mas ele é bonito? Hum Moleque legal pra caraca Você não me quis assim Pedro Paciente Não me procure Quando estiver assim Avatar Eu não te conheço Mas é que você já fez isso Pelo menos uma vez na vida Eu já fiz Foi só eu mandar mensagem Que o online dela sumiu Diobrando Revela ser hétero Olha só o que você fez Barry Que a verdade seja dita Quem está assistindo? Pessoa que paga assinatura de verdade Parasita 1 Parasita 2 E Parasita 3 Eu falo que isso É melhor que isso Minhas notificações Uva rala pros brasileiros Bar do Vasco Sem maneiras de deixar Seu dia mais divertido Hum Ai Sente um Pega o meu guarda-chuva Pra te proteger até sua casa Mas e você Gabriel? Eu vou de táxi Otária Eu já te falei Pra não me acordar assim Só precisa colocar A pôr do despertador de manhã Com o gemidão do zap Que? Muitas violentas Diálogo explícito Mais 18 Dois galos resolvendo as diferenças 100% errado